E aí velho, depois de tanto tempo que eu fiz ela, pela primeira vez a gente veio... A famosa novela de macho. É, pô. A galera ficou feliz ali. Que coisa linda velho, olha isso. Mustang ou Audi ali? Audi vai levar na largada, mas Mustang não tem como né velho. E aí, qual das dúvidas? É a primeira vez que eu vejo aqui na largada, vamos ver. Ô Paula, quando você viu uma Audi na arrancada rapaziada? Não tem como mano. Isso é full power né? Rapaziada, fala pra mim, quando que você ia ver duas Harley na arrancada velho? Não tem como. É muito, muito exclusivo isso aqui. Segue a full power, tá marcado aqui embaixo. Mano, que coisa linda velho. E? M3? Acho que é o M3, caraca. É o M3. Vamos ver. Ô, fala pra mim. Cê é louco, vamos filmar M3. O canal do Brasil está gravando os cortes das melhores arrancadas aqui hoje. Junto com o Japinha da Bebe aqui. O Dobe tá lá atrás. Tá ali ó. Cadê? Ih carai, sumiu. Sumiu. A gente trabalha agora a pouco. Mas tá marcado aqui embaixo rapaziada, segue o Generoso aí. Olha a cor mesmo pra caramba. É ao vivo hein. Caraca, ele saiu depois mano. Vamos ver. Buscou? Buscou velho. 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 E aí, TTRS ou 911? Eu vou na TTRS, né, mas não tem como, né, velho? Ih, eu acho que a TTR não vai fazer. E aí, a galera ficou feliz ali. Nossa, olha que coisa linda, velho. Hoje tá com um fator de corte até daí. Olha isso. Essa aqui eu não faço ideia de que o parceiro, velho. Olha o salinho aqui. Certo. Vou colocar aquele freio ali, ó. Nojeta. Olha o tamanho do freio, velho. Que da hora. Mano, olha a cor daquele jeté que da hora, velho. Primeira vez que eu vejo um jeté nessa cor. Vou gravar ele lá. Olha isso aqui também, mano. É, disputa dos meus sonhos, né, velho? E aí? Se querem ver um jeté no canal um dia, comenta aí embaixo. É diferente, né, rapaziada? Primeira vez que eu vejo um jeté nessa cor. Ficou bonito. Caraca, velho. Mano, que da hora. Ô, é turba essa moto aí? É, mano. Não, olha aqui. A moto não consiga passar, rapaziada. E aí, cachorro? Eu vim te empurrando na entrada. Eu vim te empurrando na entrada, mano. Ok. Comenta com ele que, quando eu tava começando o canal, ele me divulgou, eu ganhei 2 mil seguidores em 24 horas. No Instagram. E aí, Gatão? E aí, moleque. Meu irmão? Você tá. Véi, e essa moto? Tá aí, velho. Depois de tanto tempo que eu fiz ela, pela primeira vez, a gente veio... A famosa novela de macho. É, pô. Todo mundo tava me cobrando pra caramba pra vir com ela no evento. Então, aí. Você veio pra testar ou... Vim pra testar, é, pra ver o que vai dar, né, mano. A gente vai colocar a FuelTech nela ainda, então ela não tá acertada, né? Saquei. E aí, a gente vai... Sei lá, curiosidade, né, velho? Você falou que você acompanhou o projeto dela inteiro? Inteiro, inteiro não, mas eu vi alguns vídeos. Tá. Mas, então, tipo assim, muita gente me cobrou, tá ligado? Curiosidade de ver a moto andando e tal. E aí, eu falei, ah, mano, tem que... Não, vai ser da hora pra caramba ver essa moto de vídeo. Isso é massa, vai ser massa. Ô, o Dub falou que no começo do canal dele, você chegou a divulgar e ele ganhou 2 mil seguidores em 24 horas. Sério? É, ele pediu pra agradecer. É que ele é merecedor, mano. Ali, ó, o bichão ali. É um trouxa, né, mas... É, mas não, trouxa sempre foi, né? É novidade. É, nóis, não. Ele é meio idiotão, assim, meio trouxão. Tem que levar ele pra andar na moto, né? É o quê? Até chegar. É, né, idiotão. Valeu, velho. Ó, o Chino vai correr aqui agora. Chega o Paulo Chino pra fazer a primeira puxada dele com a CB Turbo. Olha que tá a CB1000, né? É, eu não quero dar pra ele agora, não. Não quero fazer uma trama, entendeu? Ah, mano, que projeto louco, velho. Ele vai correr contra o Murilo Gomes. Vai ver a borrachada do Murilo. Tchau, tchau. Ah, eu achei que os dois iam correr juntos, vamo ver. 220. Oi? Acho que deu ruim. Acho que deu ruim. Achei que você ia correr com ele, pô. É, que me quebrou lá. E aí é ruim. Isso é louco, mano. 238 por hora. E aí, rapaziada, comenta aí embaixo, foi a melhor passagem dele até agora. Também foi a primeira, né, mas... 238 numa moto turbo, velho. Coisa pra caralho. Vamo ver se ele vai virar mais rápido agora, hein. Aí, rapaziada, ó. Segunda puxada do Faustino. Vamo ver. Vai, Generoso. Quanto que você acha que ele baixa aqui? Cara, o CB1000. Ele falou que tá com, acho que, média 0,4 pressão. Cara, uns 223. 23 também. Vamos ver. Quase, hein. Quase, hein. Quase, hein. 226, velho. Caraca. Caraca. Mano. Se liga no Rond. Quintinho dessa no Rond. Super, velho. Espera aí. Ei, Fernandes. Você acha que dá pro GTI? Rapaz. Não dá, né? Não tem nem como, né, rapaziada. Caraca. Tempo por na bota. Olha lá. Nossa, 254 a 153. Caraca. Não tem nem graça pro GTI. Olha quem tá vindo aqui, ó. Bate aqui, vagabundo. É nóis. A imprensa. Ô, quando você era pobre, eu gostava mais de você. Mas agora você ficou rico, mas você me abandonou, velho. Rico eu sempre fui. Agora eu sou famoso. Ô, fala pra gente. Quando vai ter Speed Junk? Nove do quatro. Sexta corrida de guerra. Só quando lá. Quatrocentos e dois metros. Vai ser da hora, hein, Phil. Marcha. Da hora. Satisfação, mano. Olha os detalhes desse carro, velho. Que carro lindo. É de 37 essas rodas aqui, não é? Mano, que coisa linda, velho. Oxi. Que lindo, velho. Olha o pneuzinho, velho. Ladrão da caralho, velho. Que isso? E aí, será que tá forte? Vamos ver. 261, 263, hein, rapazada? Caraca, velho. Na boa. É porque eu sou meu suspeito pra falar de GTR. Mas esse GTR aqui tá lindo demais, velho. Olha isso. E rapaziada, se vocês quiserem ver um GTR igual esse aqui. Não igual, né? Mesmo modelo. Clica aqui em cima pra vocês vão ver o GTR de Gormora. Ele saiu acelerando de um dos eventos que a gente viu aqui na praia mesmo. Mano, lindo demais, velho. Vamos ver aqui qual o tempo que esse carro vai fazer. 2.5.0. 2.6.4. Caralho, velho. 2.6.4. 2.6.1. 2.6.4. 3.4. 3.6.4. 4.1. Que mano Tá com cara de toda a Ford Pra caralho Olha isso Olha a pinça de dedo Tá porra Tá mais escapamento Olha isso Olha a pinça de dedo Aí é ruim Aí é ruim Aí é ruim Olha lá 257 Audi TTRS 117 lado esquerdo Tá ligado quando você conta uma piada pra alguém E ela tá com água na boca O Corvette fez igualzinho Engasgou tudo Saiu cuspindo Sei lá Mas você viu ali no escapamento As duas turbinas Tava tudo direto ali Aí ó Eu acho que é uma S3, né É uma S3 Contra uma RS4 Nossa, que cor linda, velho Vamos ver Eu não acho que é uma S3, não rapazes, eu acho que é uma A3 S3 Amendoizinha Nem pudendo Vou gravar o GTR O que é isso? Essa aqui eu vou querer saber quem vai ganhar, nossa que coisa mais linda esse carro velho, na moral, essas rodas combinaram muito com o projeto do carro velho, olha isso, ele tá com pneu ladrão pra caramba hein rapaziada, ó Tá na maldade não mano, eu confio, contra M240, vamos ver que vai ganhar hein Essa aqui o dub confunde direto com aquela ali ó, ele na verdade é aquela né, ele fala que aquela ali é a M2 e essa aqui é M2 também né, mas vocês entenderam M240, vamos ver que vai ganhar M240, vamos ver que vai ganhar, nossa ali é M240, vamos ver que vai ganhar... Ooooooooh!